Mestrando do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Marília, teve o seu artigo científico publicado no Vatican News, é o portal oficial do Vaticano. Esse artigo que eu escrevi e que foi publicado no site do Vaticano, ele é resultado das discussões que eu tive na disciplina do professor Jefferson Dias. E aí eu fui estudar a Agenda 2030, que fala exatamente de alguns aspectos da proposta da economia de Francisco. Após eu escrever o artigo, eu encaminhei um e-mail para o Vaticano, dizendo que havia me interessado muito pela proposta, que eu queria me aprofundar nos estudos da proposta que o Papa estava fazendo. Aí quando foi em abril, eu recebi um e-mail do Vaticano, dizendo assim, nesse momento eu estou imprimindo o seu artigo para encaminhar para o Papa fazer a leitura. Eu fiquei muito feliz com a notícia, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, porque era o que eu queria, mas eu não acreditava, assim, de certa forma, que isso fosse acontecer. A Unimar tem uma proposta de levar o mestrado e doutorado para regiões que não são atendidas por mestrado e doutorado em Direito. Então, em razão disso, foi feita essa parceria com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso e foram oferecidas, então, 20 vagas de mestrado em convênio. Então, a nossa proposta na minha disciplina, que é Direito Constitucional Econômico, é pensar um pouco fora da caixinha. E a partir daí, foram apresentadas algumas teorias para a Mirene e para todos os alunos, e ela, a partir daí, desenvolveu esse artigo que trata da economia de Francisco, fazendo um paralelo entre a agenda 2030 e a economia de Francisco. Para tanto, ela teve que buscar informações junto ao Vaticano. E aí, sendo aprovado, ele foi publicado. Ela recebeu isso com enorme alegria e nós também, porque é o reconhecimento da excelência do trabalho desenvolvido pela Mirene e pela Universidade de Marília. Tais Pomp para o Drops do Nimar.